Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Pessoal, hoje eu venho com mais um vídeo aqui no canal Recanto do Sabiá. Hoje é um dia muito especial, gente. Hoje nós vamos fazer a nossa comemoração do nosso primeiro K, gente. E eu tô muito feliz, mega feliz, de estar compartilhando com vocês essa felicidade, porque essa conquista não é minha, ela é nossa, né, gente? Então, bora lá. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Quem não for inscrito ainda, bora, se inscreva, porque nós juntos somos mais fortes, gente. E a comemoração que eu fiz pra vocês hoje, gente, vai ser uma estreia e eu convido vocês pra poder participar. Bora lá, vamos ver o que a Sarinha fez pra vocês, gente. Bora lá! Olha só que a Sara preparou. Olha só que maravilha de mesa, gente. Tudo na simplicidade, mas foi feito com muito carinho, viu, gente? Ela acordou cedinho pra estar preparando essa mesa aqui pra vocês, porque vocês merecem, pessoal. E é a comemoração do nosso primeiro K, gente. Oito meses aí de canal, aí a gente batalhando, né, fazendo as nossas receitinhas juntinho, coladinho e sempre aí mostrando o meu quintal, mostrando alguma coisinha pra vocês. Nós estamos aqui, né, hoje comemorando. E essa comemoração, ela não é minha, ela é nossa, viu, gente? Porque se não fosse vocês, não teria essa vitória. E olha só que maravilha de mesa que Deus preparou, né? Olha só que maravilha. E a Sara fez com muito carinho pra vocês, gente. O meu K não quis ficar em pé aqui, gente. Então eu vou deixar ele de ladinho aqui. Olha que bonitinho, agora ele ficou! Ó, gente, e eu vou cortar aqui uma fatia desse bolo, que parece que tá maravilhoso. Que não foi eu que fiz. Não precisa falar, né? Mas foi a gente que comendeu o bolo, viu, gente? Por que tinha que colocar essas... E eu vou cortar aqui. Gente, tô muito feliz. Feliz, feliz, feliz mesmo. Olha que lindo, gente! E esse primeiro pedaço aqui eu vou oferecer pra vocês, viu, pessoal? Pra vocês que tem que me acompanhar daí, tem que me aturado, né, gente? E olha só que maravilha! Tem torta de frango, pessoal. Olha, temos trufa e cone recheado. Olha, gente! Então bora lá, vamos festejar! Hum, pessoal, vamos festejar, vamos festejar, porque nós merecemos, pessoal. Nós merecemos. E olha aqui que delícia, gente. Olha esse recheio. Hum! A minha amiga caprichou, pessoal. Olha isso. Gente, olha, olha, olha. Divino, gente! Muito bom! Muito bom mesmo! Divino! Olha, tem gelatina também, pessoal. Que maravilha! Temos suquinho geladinho. Porque eu vou fazer um brinde a vocês, né, pessoal? Um brinde a vocês, que vocês merecem. Nós vamos brindar aos nossos inscritos, que são especiais, gente. Vocês são muito top. Muito top mesmo, gente! Eu espero que vocês tenham gostado da surpresinha que nós fizemos pra vocês, gente. Tudo com muito carinho. Na simplicidade, mas com carinho que vocês nem imaginam, pessoal. Olha aqui, ó. E nós temos ali o nosso Ká também ali, gente. Que tá ali, ó, grudadinho ali. Porque ele simplesmente falou, eu não vou ficar gordinho. Eu quero ficar magrinho. Tá gravando? Uhum. Então, pessoal, eu já queria ir embora. Mas a Sara falou que não, que eu tenho que comer um pouquinho de cada coisa. Olha, eu fiz uma torta de frango, gente. Com recheio de requeijão cremoso. Olha que maravilha, gente. Ela falou que eu tenho que comer de tudo um pouquinho. Então, bora lá, né? Então, vamos comer de tudo um pouquinho. Olha a minha torta, como ficou, pessoal. Torta de frango, milho, tomate, requeijão, gente. Olha, tudo de bom. Hum! Pense na gostosura, gente. Bolo já experimentei, né? Da minha amiga Cris. Bolo. Massa de chocolate com recheio de coco cremoso, gente. Tá top, delicioso. Muito bom, viu, Cris? Deus abençoe. E aqui, ó, nós temos também os docinhos, que foi a minha sobrinha que fez, Ingrid Rocha, gente. Olha o capricho, coisa mais linda. E olha o recheio. Bora experimentar também, né, gente? Pra me falar pra vocês se tá bom. Vai. Querem um pedacinho? Vamos lá. Juntinho e coladinho. Gente, ó, é perfeito. Perfeito, gente. Tudo perfeito. Tudo maravilhoso, gostoso. Sirvam-se à vontade. Bora lá festejar o nosso primeiro K, gente. Nosso primeiro K. Muito agradecida. Sou imensamente agradecida a todos vocês, meus inscritos. Muita gratidão. Sintam-se abraçados por mim. A gratidão é a palavra que eu posso dizer pra vocês, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa surpresa que nós fizemos pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro R.